Minha primeira bíblia apresenta José e a esposa de Potifar José viajou muito com os mercadores ismaelitas. Deus, meu senhor! José sussurrou sob o sol escaldante. Não sei como serão as coisas no Egito. Talvez eu acabe carregando pedras para construir pirâmides para os egípcios. Mas Deus, eu sei que onde quer que eu esteja, o senhor estará comigo. Por favor, me ajude. E à noite, José orava por sua família. Acredito saber por que meus irmãos fizeram isto. A ti com muito orgulho. Deus, me perdoe por isso. Por favor, livra-nos. E proteja meu irmão no caminho. E o meu pai. Para que algum dia eu possa voltar a vê-los. Depois de uma longa jornada, os mercadores chegaram a uma grande cidade no Egito. E ali, venderam José a um homem chamado Potifar. Um egípcio que era oficial de faraó e capitão de sua guarda. Ele tinha muito dinheiro, mas acima de tudo, ele era muito gentil. Quando José viu seu novo dono, soube que Deus estava com ele. Ele estava feliz porque não precisava carregar pedras para construir pirâmides. Em vez disso, teria que trabalhar na casa de Potifar. José trabalhou duro para Potifar. Ele estava sempre tentando ter algo para fazer. Toda vez que fazia algo, José se preocupava em fazê-lo bem. Desta forma, José ganhou a confiança de Potifar. E em pouco tempo, ele o nomeou mordomo de toda a sua casa. Ele confiou a administração de toda a sua riqueza. Por amor de José, o senhor abençoou a casa de Potifar. Por isso, Potifar deixou tudo a cargo de José. E só se importava com o que tinha para comer. Enquanto trabalhava para Potifar, José cresceu e se tornou um homem. Ele tinha um bom físico e era muito atraente. Um dia, a esposa de Potifar pensou... Ah, José é tão bonito! Meu marido viajou por alguns dias. Talvez eu consiga que José fique comigo. Então, ela disse a José para ir ao seu quarto. Quando José chegou, a esposa de Potifar lhe disse... Venha comigo, José. Você é tão bonito e forte. Venha e me beije. José sabia que muitos homens gostariam de fazer o que a esposa de Potifar estava pedindo. Mas ele trairia a confiança de seu mestre, Potifar. E ele disse... Desculpe, senhora. Eu não posso fazer isso. Não seria certo. Sim, pode, José. Meu marido não vai descobrir. Disse-lhe. Mas José a rejeitou. A esposa de Potifar ficou ofendida porque um escravo a rejeitou. Ela tentou forçá-lo a beijá-la. José a empurrou para o lado e saiu correndo. Mas ela tirou o manto de José. Quando Potifar voltou para casa, a esposa mostrou-lhe o manto de José e mentiu para ele. José tentou se aproveitar de mim, mas eu gritei com todas as minhas forças. Ele correu e jogou seu manto de lado. Ha! Que tipo de homem você trouxe para a nossa casa? Potifar ficou furioso e acreditou em sua esposa. Guardas! Chamou os guardas e lhes disse Mandem José para a prisão e que ele nunca saia de lá. E assim José foi preso injustamente. Então levaram José para a prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. E apesar de tudo, Deus estava com ele. Se inscreva no canal e comente! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto